o salve rapaziada beleza mais um vídeozão pessoal no vídeo de hoje é para finalizar o domingão eu vou para a roça aqui com essa montanha na zona rebaixada tá lacradona no novo jogo de carros rebaixada o jogo é novo galera o jogo é novo tá lançou aí se eu não me engano foi esse mês ou foi o finalzinho do outro mês esse foi o finalzinho do outro mês tá olha montando a zona top tá quem quiser baixar o jogo só ir na descrição e baixar beleza aí na manhã na segunda-feira vai sair um vídeozão top aí mano do Reb tá amanhã na segunda-feira tem um vídeozão top para vocês aí vou entrar aqui na montaneira é aqui ó e aqui tem as opções né você mexer na qualidade do jogo só que minha tela aqui é muito grande mano não mostra as opções me tá conseguindo mexer na e como é que eu faço aqui 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 ó aí ó tá vendo aqui embaixo tem mais coisas ela tem aqui o mini mapa né para exibir exibir no mini mapa carro uma daqui acelerou movimento né movimento aí ó dá então liga que não tá top né pronto deixei assim eu vou só trocar a cor dessa montanha aí e funcionou a montaneira eu não sei aqui de casa com montanazão velho eu vou trocar a cor da montanha tá botar uma coisa diferente nela eu vou partir para a roça tá o jogo contém roça vamos para a roça da suspensãozinha alta né tá montando aqui estilo também mano pra isso onzeira lacrada mesmo o jogo tem só esse carro tá só está montando a zona mas a oficina do jogo é super completa tá eu craxi o jogo como estilo GTA galera é muito completo esse jogo tá bora aqui ó mas tem pai ó final da rua aqui barril final da rua aqui barril ó bora montana bora montana tá sem autônoma porque não rebaixi ainda ela é suspensão a ar eu é baixo aumenta a hora que eu quiser colar na oficina ali velho ao led do som galera ó cê tá doido cara muito completão mesmo aí ó tem maior modelo de câmera ao somzão nas portas batendo certo aí ó e está montando aqui é pancada papai montando aqui é pancada e chover ali a lojinha de som não quero colocar som na montanha tô com som top já tá precisa achar a lojinha aqui de mecânica do carro né e pegar para essa rua aqui ó a lojinha tem que estar nessa rua aqui galera ela fica próxima a loja de som vem se não me engano essa rua aqui ó e ora e deixa eu ver se eu tenho que pegar por aqui ó e é tô sofrendo para achar aqui a lojinha de a oficina quer dizer ó na pilotagem responsa né bem a lojinha tem que estar por aqui galera vamos procurar para achar ela que ela sumiu aí e pareça lojinha pareça para mim para modificar uma minha montana cara me montou na zona é mas nossa mano porque sumiu assim vem porque eu não decorei muito bem a onde é que fica os pontos específicos das coisas aqui tá e vamos ver se é por aqui ó eu não vou achar essa lojinha de de mecânica daqui a pouco só atrasando nosso lado para nós ir para a roça né velho ó ó aquela pilotagem de cachorro doido hein e aí já era e bora montando bora montando e pra cá não fica não mano a oficina fica perto da loja de som velho só que eu esqueci a rota que ela fica velho e você acredita na coisa dessa e isso não poderia acontecer mano e agora eu vacilei e lá galera aqui ó fica a oficina fica aqui ó nessa rua aqui se eu não me engano agora tem que vir para cá ou para lá nossa aqui achei 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 a oficina aí ó achei ela calma tem que ir reto tem que ir reto jogar ré a oficina demorou de achar algum parceiro aí ó ela escondido aí ó a oficina achei a oficina já vamos trocar a cor dessa montanha eu tô com 14k né espero que eu consigo trocar a cor dela né aí eu consigo sim né tava pensando em lançar uma amarelo nela velho será que fica top galera montando amarelo velho eu acho que vai ficar né agora tem que escolher aqui um tono amarelo que fique topado né velho e agora eu fui mudar aqui já era né não era eu ter mudado não pessoal aqui ó deixa eu ver deixa eu ver eu fui mudar o tom de amarelo aqui tá puxado com um verde né e eu vi o amarelo amarelo e ela vermelha já deixei a vermelha já né eu quero uma cor diferente essa cor também é top né eu vou deixar isso amarelo eu vou deixar isso amarelo mesmo né a roda vai ser esse modelo aí mesmo não vou mudar a cor de roda suspensão escape né escolher uma roda diferente para ela velho a roda tá com a roda top já galera não sei se eu vou controlar a pena trocar a roda desse carro é só isso mesmo vamos sair aqui da oficina será que ficou top mesmo essa montanha ver se eu consigo sair aqui de voreste saindo da oficina a montanha de cor nova preparada para ir para a roça né deixa eu ver se ela ficou top mesmo nessa cor hein vamos rebaixar ó aí ó pronto pai esqueça tudo montando até a ponta para a roça bora para a roça bora para a roça eu já estou atrasado já mano perdi tempo mais não cara bora para a roça agora outra coisa né achar o caminho da roça né achar o caminho da roça vai ser fácil né só andar por aqui ó por essas partes o caminho da roça vai só estar em algum beco desse aqui velho vamos para a roça de montanha na zona topada né rebaixou também o freio do carro não representa não mano rebaixou o carro ela fica praticamente sem freio o caminho da roça vai estar em algum lugar desse aqui pessoal vocês vão ver eu indo para a roça daqui a pouco vamos espiar só bora montanha deixa eu ver aqui o caminho da roça né deixa eu ver se eu ver se é aqui deixa eu só confirmar que eu passei aqui pessoal é que eu não era hein deixa eu ver aqui que a câmera não ajuda muito não deixa eu botar aqui a primeira pessoa não é aqui não galera tem que achar aqui o caminho da roça tem que achar tem que achar o caminho da roça vai ser achado daqui a pouco pessoal calma aí vai ser melhor vou pausar o vídeo né e voltar depois se não vai demorar um tempão para achar o caminho da roça deixa eu ver aqui achei 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 com a minha roça achei com a minha roça aí ó vamos para a roça agora hein pai vamos para a roça de montana olha calma 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 aí galera aí a rocinha aqui ó está deixando o pessoal para a roça de montana rebaixada em pai será que representa na roça nossa ué nossa mano tá na zona rebaixada na roça em pai chama que chama hein filma o carro rapaz estamos na roça em pleno domingão e logo foi para a roça para montar na zona ó estou colocando só um ledzão nesse carro está sem led olha aí representando na roça hein ô louco que montando a diferença hein vamos entrar por aqui ó vamos dar rolê na roça né estamos na roça já pai vai entrar tudo de terra aqui para dentro do som né velho faltou só olhar uma loninha para cobrir o som mas esse som de boa que pode lavar ele hein vou rampar isso aqui ó isso aqui que é o mirante né meu Deus do céu patinou velho patinou patinou vai subir na réia montando a zona aqui tem força meu pai aqui é o mirante ó muito turista vem para cá tirar foto tudo tudo mais essa ponta ainda não está funcional tá ó ó isso aqui é rapa bonita hein pai ó ó que aqui é grama né tá meio que molhado aqui a grama choveu hoje eu dei sorte que eu vim para cá cara não choveu né se quem chove aqui essa cidade de chão fica barro puro cara o carro passar passa patinando igual o quiabo né quem mora aqui na favela sofre mano olha isso aqui ó era o prefeito investir né calçar aqui mano olha na frente ali na favelinha tá na frente ali na favelinha olha a dificuldade que é para você vir na favela hein isso aqui de noite é perigoso ó vou puxar o ferro de mão cheguei aqui na favelinha também né nem vou subir na favela aí não conheço nada barril né ó ó uma baguncinha vim para roça não bagunçar velho mas a montanazinha representou na roça hein cara representou na roça mesmo mostrou que ela é montana aqui é carro para todo o terreno né nossa é isso a baguncinha aqui na roça está batendo certo né cair fora daqui logo antes que fique de noite né não brincar com o tempo né ficar de noite aqui é barril cara de noite aqui o filho chora e a mãe não vê né vou parar aqui fazer a capa do vídeo aí daqui a pouco damos de volta hein olha aí ó montando a zona top né montando estilo dambi topada de som vamos descer aqui do carro vamos descer aqui do carro para vocês ver a brava olha aí ó você é doido olha aí ó essa montana tá bonita vamos amigos deixa eu dar um close nela aqui para vocês verem ó olha aí ó a roça tá diferenciada hein olha montana galera que top hein e aí é E aí é isso é tudo pé 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 os Vamos lá.